Dica da puta que pariu, rapidinha, quando a gente, como agora eu tenho muito contato com galera que compra equipamento, né, que chega no estúdio ansioso, estala e pá, vamos ver como é que tá o negócio e tal, puta que pariu, não tá funcionando, chegou estragado, porra, que merda, correio filho da puta, e a maioria das vezes, cara, acredita em mim, até eu faço isso, beleza? E muito, não é pouco não, o cabo é a forma de ligar, é o roteamento, pô, mas tá funcionando no outro computador, não cara, checa o outro bicho, então faz o outro funcionar antes, então muitas vezes o cara, pô, amigos meus, chegou o equipamento lá e o cara ligou, ligou os cabos, falou, cara, não tá rolando nada, só no bypass, mas ele tá ligando, o VU tá chegando, aí eu falei, cara, você ligou a entrada na saída, né, aí ele, puta, merda, é mesmo, é porque a gente faz isso, cara, você vai ligar o negócio novo ali, mistura tudo, e aí não tá funcionando e automaticamente vem a ansiedade, né, automaticamente vem depois, vem a, esqueci o nome, é, porque, e a gente não viu isso, mas era o cabo, cara, ligado errado, era a forma de rotear que tava errada, sacou, isso acontece com todo mundo, comigo também, você mandar um equipamento pra mim agora, eu ligar, eu falar, pô, o negócio não tá funcionando, aí, não, peraí, peraí, aí, funcionou, beleza? Teve um caso que o cara tava jogando pouquíssimo sinal pro maletope, então ele aumentava o volume assim e não modulava, não comprimia, mas o volume passava e tal, eu falei, fudeu, soltou algum fio e tal, não sei o que, não sei o que, aí como é que você tá ligando, cara? O cara ligando assim, 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 eu falei, bicho, tá funcionando, cara, só que tá indo pouco sinal, aí o cara, pá, beleza e tal, aí mesmo, é verdade, é verdade, tá ligado? Então, é só pra falar isso, chegou o equipamento na sua casa, não, meu, tô falando meu, tô falando qualquer coisa, qualquer equipamento que você vai ligar, tava tudo funcionando, aí você pôs o equipamento pra onde funcionar, então, cara, há muita chance, é muito grande, você tá simplesmente ligando as coisas erradas, ou estão fazendo alguma coisa errada, pensa primeiro, eu estou fazendo alguma coisa errada, Segundo lugar, o cabeamento, deixa o equipamento por último, então, quando você pensa que o equipamento que tá errado, aí você atrapalha tudo, então, você pensa que tá tudo errado, começando por mim, eu tô errado, o que que eu tô fazendo de merda aqui nesse negócio? Aí, depois, até, pô, realmente, bicho, testamos, peguei outro cabo, peguei outro cabo com um amigo meu, sacou? Muita gente, quando recebe módulo, quem faz o DB25, faz errado, sacou? Ah, vou economizar aqui, vou colocar um DB25 aqui, não sei o que e tal, enfim, coloca errado, sacou? Então, mas é isso, só pra avisar isso, equipamento novo é uma delícia colocar, vai começar a testar, começar a usar, né, é bom pra caralho, Mas, a ansiedade gera essa frustração, achei a palavra agora, vem em seguida de uma frustração, beleza? Então, foda-se, era só isso mesmo, pode continuar o dia de vocês aí, do jeito que tava, tchau!